Atenção, o candidato Márcio França quer cobrar um novo imposto. Márcio França já avisou que se for eleito, pretende cobrar um novo imposto para quem mora perto de novas obras públicas como estradas, linhas de trem e de metrô. Ou seja, as pessoas esperam anos por uma obra, aguentam todos os transtornos e depois vão ter que pagar mais uma taxa por isso. Candidato Márcio França, você acha justo cobrar mais imposto da população?